Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje para mais um vídeo da série Inferno de Balas. E o game de hoje é esse aí, o Hyper Duel, jogo lançado exclusivamente, até onde eu sei, para o Saturn e para os arcades. Vamos jogar hoje a versão do Sega Saturn. Ela vem com dois modos de jogo, vocês estão vendo que às vezes dá uns tiltzinhos na tela, porque o jogo fica constantemente mudando para o modo de resolução dele. Bom, basicamente deixa eu explicar. O Saturn Mod é uma versão como se fosse uma versão remasterizada do próprio jogo. E a versão arcade, a versão propriamente dita, é a versão que apareceu nos arcades. Bom, vamos jogar a versão do Saturn, porque para muita gente, pelo menos para quem não tem o Saturn, só pode conferir a versão do arcade. E a versão do Saturn tem umas grandes diferenças, principalmente em matéria do gráfico. Vamos lá ver esse jogo então? Ele é bem divertido, ele foi feito pelos caras da TecnoSoft. A galera que criou o Thunder Force, na série Thunder Force, que vale muito a pena conhecer, cara. É um jogo de nave com visão lateral, e tem, cara, trilha sonora no talo, igual ao do Thunder Force. Inclusive lembra bastante a trilha do Thunder Force, que vocês estão vendo a abertura. Vê se não lembra o Thunder Force isso. Pra mim, isso é Thunder Force purinho. Um diferencial que tem esse jogo, é que você joga com a nave, a sua nave, ela pode ter a forma de uma nave, e pode ter a forma de um robô. Mas o único que acontece na série Gundam, que você tem um ataque que você combina os dois tiros, né? O tiro da nave e o do robô. Bem interessante, cara. Um joguinho básico, mas bem legal de jogar. Outro detalhe interessante dele também, é que dá pra jogar de duas pessoas, ao contrário de Thunder Force, que só dá pra jogar sozinho mesmo, né? Vamos lá. Bom, aqui começou, já temos a tela de escolha dos personagens. Temos três personagens à escolha. Cada um tem o seu próprio tipo de tiro, né? Vamos jogar com o garotinho, depois a gente troca durante o jogo. E aí começou. Cara, pra quem conhece isso aqui, a versão do arcade, é realmente uma grande diferença, cara. Matéria de cores, a definição da imagem. Eles fizeram realmente um grande trabalho aqui nessa versão do Saturno. Ficou praticamente dois jogos em um, né? A versão tradicional do arcade, mais a versão remasterizada, digamos assim. Tudo no mesmo pacote. Bem interessante. Olha, aqui é o segundo tiro. A gente tem essa forma aqui, a forma de um robô, né? Por exemplo, tem um botão pra marcar aqui, pra parar o tiro na posição. Porque cada lado que você olha aqui, você mexe, ele vai se mexendo, né? O tiro. O teu tiro, ele acompanha o movimento do personagem. Então, para travar isso, você define um botão do jogo pra ficar travado, né? Pra travar. Aqui eu defini o botão R. Pra ficar travado aqui. E tem também um ataque, que apertando aqui, no caso eu botei o botão C, mas poderia ser em outro lugar. Que é a combinação dos dois ataques, né? O A e B. No caso aqui eu apertei, eu botei tudo no botão C. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco já, ó. E já vimos o primeiro chefe. Você vê que tem um amigo ali, uma amiguinha ali, uma outra nave, um outro robô me ajudando. Ó, vou jogar uma bomba. Tira o ataque nele, ó. Esse ataque ele pode mudar, conforme eu tiver. Se eu tiver como nave, ele é um ataque. Se eu tiver com um robô, é outro. Como nave. Ai, eu me joguei em cima do tiro, cara. Poxa, não era pra ter me jogado no tiro assim. Mas tá bom, passamos. E aí já estamos. Vocês vêem que passamos de fase sem nem load, né? Não tem load, a gente passa direto as fases. Parece até um jogo em carcucho, né? Ah, cara, fiquei sem espaço agora ali. Não é nem culpa minha. Vamos melhorar, vamos melhorar, vamos melhorar. Então, começamos mal. Da hora que o jogo dá uma bugada ali na tela, cara, que sobe tudo. Eu tenho que esperar um segundinho pra voltar. Não sei por que acontece isso. Acredito que é porque é a troca de resolução da imagem. Em alguns jogos acontece isso no setor, né? A gente fica mudando os modos de resolução dele. Aí fica mudando assim, fica dando um bug aqui na placa de captura. Isso é muito chato, muito inconveniente. Realmente num jogo de nave, né? Que a gente não pode cometer erro. Um erro significa uma vida a menos. Essa vida a menos vai fazer falta lá na frente, ó. Tudo da hora, cara. Vamos ver se a tela não vai voltar a apagar, cara. Tô morrendo algumas vezes aqui porque a tela tá apagando, cara. Impressionante. Como eu falo. Quando eu começo a gravar, eu começo a dar tudo errado. Porra, pelo amor de Deus. Vamos lá. Se o jogo permitir, né? Mara que a tela não fique apagando de novo. Dei uma mexida ali no cabo. Vamos ver se o jogo colabora. Caraca, o chefinho. Dá um raiar nele. Uou! Vou usar o poder com o robô. Caraca, hein? Ah, que isso. Tive o certeiro, maluco. Desgraçado. Bem legal esse lance de não ter loads, né? Entre as fases. Vale a indicação de onde vai vir os inimigos. Igual acontece no Thunder Force 5, né? O jogo também tem uma trilha sonora muito boa. Assim como era a de Thunder Force 4 também. E a de Thunder Force 5. De vez em quando é até interessante eu parar de falar para vocês poderem curtir essa trilha, né? Uou! Tem itens que a gente pega que parecem aparecer esses amiguinhos, né? Uma nave, um robô ajudando a gente ali. Eles são bem úteis, cara. Uou! Destrói eles! Corre não, cara! Os inimigos são duros na queda, maluco. Agora que eu usei o poder. Primeiro continue, vamos lá. Ah, esqueci de trocar o personagem. Vamos limpar essa tela aí, que tá muito cheia. O que é isso? O que é isso? Oh! Olha, tá vendo? O item G, a gente pega ali um outro amiguinho Cara, eu tô cheio de amiguinho ali junto comigo A gente passa a tela Esse tiro não pode ser feito constantemente, ele tem que encher uma barrinha ali Au! Que consome ali Essa barra que a gente vai enchendo Caraca, vim de todos os lados, é isso mesmo? Aí não tem jeito né Eu sou muito burro cara Para de destruir meus amiguinhos Ah, não acredito cara É até embaixo? Vamos lá Vai destruir Foi Vamos lá Já estamos perto do fim Eu lembro que esse jogo também não era muito longo Mas não estou me lembrando Se eu estou perto ou não do fim Jogos de nada não costumam ser longos né Como eu já falei, pelo menos esses Baseados em jogos de arcade né Eles não costumam ser muito longos não Vai ficar com o Roco A atirando para baixo né Faz menos risco Epa, agora está caindo também Eita 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 Era só isso? Essa versão de Saturn ela ficou muito bonita até Fizeram um trabalho caprichado nessa versão Fizeram um trabalho caprichado nessa versão Caraca, está vindo tudo que é lado aqui mano Ah, não deu para escapar mano Deixa eu trocar aqui de nave, vamos ver Essa outra aqui Que tal A forma de robô é a mais forte pelo que eu percebo né Boa, né? Ah, se que se mojia. Boa, né? Boa, né? Boa, não tem espaço não para subir? Quase que eu morro. Boa, né? 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 Acredito que já estejamos perto do final, né? Vamos ver. Tem hora que eu me confundo com a minha nave, cara. Eu perco a vista de qual é a minha e qual é a da ajuda. As músicas são mesmo muito parecidas com a do Teleforce Sim, cara. Boa, né? São muito boas por sinal. Ah, qual é, mano? Vamos tentar o último aqui. Caraca? Arma do velho. Só pega de pertinho. Ha, 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 legal. A arma só pega de perto. Eu vi que esse velho é o pior, né? Acertinho, maluco! Com essa arma eu não vou conseguir acertar ninguém. Deve ser forte para caraca, mano. Pensação para acertar alguém de perto com isso aqui. E agora? Destruir aqui a nave, será? Legal. Destruir todo mundo de pertinho com isso aqui. Essa é muito fácil. Será que é forte, mas não é muito forte esse também não. A diferença não é muito grande. Fale mais ficar com o garoto mesmo. É só por dentro tudo aqui. Pronto, já foi. É só manter a calma aqui, né? Estamos na última vida. Se não for o último chefe, estamos lascados. Cara, que... Olha só, cara. Tu não está esperando um negócio desse, cara. Não tem como você prever uma coisa dessa. Vai vir uma boneca perseguidora. Hahahaha! Sabia! Que não tinha para onde correr. Como sempre, né? Para que ele abra a boquinha ali. Para que ele abra a boquinha, raiozão. A gente tirou lá de cima. Pisa sim! A máquina, a ajudinha usando ali o poder deles. Cara, que isso. Ih, pegou minha ajuda. Engoli minha ajuda. Devolve meu ajudante. Desgraçado. Que isso? Fiz update nele para eles me atacarem agora. Haha! Para usar meu ajudante contra mim. Engraçado. Ai! Não está cheirando bem. Caraca, está me atraindo ali. Gravidade. Caraca, não tem como fugir ali, cara. 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 Caraca, não tem como fugir ali. Caraca, não tem como fugir ali. Ah, cara. Mas valeu, é isso aí Galera, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like se você não está inscrito Se inscreva no canal, tá ok? Para curtir e ajudar o nosso conteúdo aí também Não esqueça de se inscrever também no canal secundário do Tio John O Retromania Que é lá que estão acontecendo as lives do Tio John, tá ok? É isso aí galera, nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau